Seu primeiro clube profissional foi o Grêmio, pelo qual atuou por 10 anos. Um retrospecto nos campeonatos brasileiros de defensor de 332 gols. No tricolor gaúcho, Dan Rlei ingressou-se em 1987, nas categorias de base, graças ao seu tio Roberto Gilmar Interos, Beto, que atuava como goleiro no clube, tendo sido reserva de Mazaropi na conquista da Libertadores e do Mundial de 83. Foi lançado no time profissional do Grêmio em 1993, com apenas 20 anos. Em 1994, o Grêmio venceu a Copa do Brasil de futebol, tendo Dan Rlei como destaque. Em 1995, Dan Rlei foi campeão da Copa Libertadores da América. Dan Rlei sempre teve a fama de ser um goleiro muito agressivo, tendo envolvimento em muitas brigas e confusões, iniciando seu histórico de brigas e desavenças durante o jogo contra o Palmeiras naquela edição da Libertadores, quando agrediu o jogador palmeirense Valber pelas costas logo após. No fim daquele ano, o homem Grenal deu um soco no árbitro Silvio Oliveira durante um jogo beneficente. No ano seguinte, ganhou o Campeonato Brasileiro de Futebol de 1996 e foi reserva da Seleção Brasileira de Futebol que foi aos Jogos Olímpicos de Verão de 1996. Ganhando o bronze em 1998, o goleiro brigou com seu reserva, Silvio, durante um treinamento. 8 Em 2001, o ex-atleta discutiu com a então árbitro Carlos Simon, discussão esta na qual Simon supostamente teria provocado o Ban Rlei, citando a ex-mulher Michele, que se separou dele e se casou com Palinha, ex-colega do goleiro em 1999. No mesmo ano, ele agrediu o então diretor do Grêmio, Denis Abraham, que o desculpou após o ocorrido, relatado com um soco sem querer do goleiro pelo dirigente. Em 2002, um pontapé no auxiliar de arbitragem Walter Real durante uma partida na Libertadores contra o 12 de outubro, o rendeu anos de suspensão em jogos de competições continentais da Coma Ball, que voltou atrás da punição e a cancelou. Logo após o ocorrido, Dan Rlei ainda discutiu com o preparador de goleiros do time, Ilo Rocho. Ainda em 2002, ele disse que quebraria a perna de Diego e Rubinho caso eles não parassem de fazer fírola, em uma partida contra o Santos válida pelo Campeonato Brasileiro daquele ano, e brigou com o goleiro Eduardo Martini, seu companheiro de time, sendo ambos punidos com uma redução salarial. Já em seu último ano como jogador gremista, Dan Rlei ainda deu uma cabeçada no quarto árbitro Marcelo Tofanelo. Também em 2003, ele ainda chegou a bater boca com um torcedor após usar chuteiras vermelhas e por chegar atrasado em um treino, e após este treino, afirmar que jogar contra Figueirense ou Fortaleza era mais fácil que enfrentar Ponte Preta ou Guarani. Por conta desse mal estar gerado no ano e pelo desempenho ruim na temporada, chegando a ser reserva de Eduardo Martini em algumas partidas, o jogador foi dispensado no fim do ano. Com o Grêmio, Dan Rlei também conquistou as Copas do Brasil de 1997 e 2001, bem como a Recopa Sul-Americana de 1996, ao vencer o Independiente por 4 a 1. Em 2004, após dez anos no Grêmio, Dan Rlei transferiu-se para o Fulminense, logo após ser dispensado do time gaúcho. No entanto, sem garantias de titularidade, ficou apenas até o mês de abril, disputando somente três partidas e jogando duas delas pelo Brasileiro de 2004, onde foi defensor de quatro gols. Recebeu uma proposta do Atlético Mineiro, para onde foi em seguida para ser titular e disputar o Brasileirão. Na época de Atlético Mineiro, Dan Rlei manteve a fama de briguento. O goleiro chegou a trocar socos com o árbitro Luiz Carlos Silva e tomado um chute de um policial militar, após uma derrota para o América Mineiro, em 2005, além de ter discutido com um torcedor atleticano dentro de um shopping no fim de 2004, brigado com o então colega André Luiz durante um treino também em 2004 e discutido dentro de campo com o então jogador corintiano Tevez em 2005, pelo Campeonato Brasileiro. Em agosto de 2006, transferiu-se para o português Beira Mar, onde também atuava seu ex-companheiro de Grêmio Jardel. Em dezembro, rescindiu seu contrato e retornou para Porto Alegre. No início de 2007, assinou o contrato para atuar pelo São José RS. No dia 3 de março de 2007, Dan Rlei jogou pela primeira vez como visitante no Estádio Olímpico Monumental. Em 5 de janeiro de 2009, Dan Rlei assinou o contrato por uma temporada com o Brasil de Pelotas. Poucos dias depois, um ônibus com o time sofreu um acidente, com três mortes, inclusive o urguaio Cláudio Millar, goleador e ídolo da torcida Chavante. O Brasil de Pelotas foi o último clube profissional de sua carreira. Nas horas de folga, Dan Rlei atua como DJ, sendo dono de uma empresa chamada Moving DJS em Porto Alegre. No dia 12 de dezembro de 2009, Dan Rlei promoveu um jogo de despedida no Estádio Olímpico, em que reuniu o time titular do Grêmio na conquista da Libertadores da América de 1995. O jogo teve ares de festa, com a presença de jogadores históricos gremistas como Paulo Nunes, Jardel, Dinho, Adilson Batista, Mazaropi e Tarciso.